É da terra, não bate a criação profunda Acordem-se o meu povo da 13 anos De rumo, não perdeu o curso E eu me perdo um pouquinho De um morro contra a gente Quando o prefeito é um pirâmide Eu vou ganhar de um monte de castelo É pra vocês A fregóia não valeu A bondade não bateu Esse é o novo Pão da infecção mais uma vez Esse é o novo Pão da infecção mais uma vez É o que não aceita a dor inteira É o fogo de komma Abrindo a фredeira É o fogo de lugar Onde eu pulo Dessa Turga �, eu tirei Esse é o novo A voilà O macsn Pão da infecção mais uma vez 11 metros de abril 10 metros de abril � genius 14 minutos de abril Foi umètres de abril 10 2, 3 de abril!